Boa noite telespectadores! Então, é... É um canal pro YouTube, não sei se você lembra Eu acho que esse termo é melhor cortar Não tá muito correto não Tá bom? Vamos tentar de novo? Mais um canal de notícias Que começa agora E outra coisa, é... Só tem uma câmera aqui, né? Uma coisa meio improvisada e tal Uma só câmera, tá? Não tem que mudar não Ah, e a gente não tem ponto também Eu tô aqui, ó Na sua frente Isso, eu aqui Vamos agora Para o nosso produtor Kleber Que tá fazendo um concurso O nosso concurso de música sertaneja O melhor música sertaneja aqui do Brasil Boa noite Kleber! E aí Kleber, como que tá a montagem pro nosso show? Boa noite Alex! A melhor música sertaneja do Brasil A montagem tá ótima A gente tá aqui com os nossos primeiros convidados Eu tô aqui com o tal de Camargo Amarelo Sei que muita gente conhece Não conhece ainda, tô com a letra aqui Dando uma olhadinha pro nosso público, né? Quando eu passava por você, né? Minha CG Você nem me olhava Ô, Joaquim Que putaria essa daqui, Joaquim? Veleirância do meu velho Resolveu meus problemas de situação O pai do cara morre Ele fica doce, Joaquim Se o meu pai morrer Você vai ficar doce Pra comprar um Camargo? Puta que pariu! Vamos agora Para a nossa previsão do tempo Bom, essa região aqui é uma região fria Particularmente eu não gosto dessa região Uma região gelada, fria E eu não gosto muito dessa região Porém, nessa região aqui o tempo melhora Melhora, como vocês podem ver O tempo melhora É uma região gostosa de se passar Uma região quente Bem quente assim Nesse final de semana, por exemplo Eu vou passar o final de semana inteira sobre essa região Porque eu gosto Eu particularmente gosto muito Agora, essa região aqui É uma região que está na seca É uma região preocupante para o Brasil Temos que olhar para essa região Porque essa região há muito tempo não chove Não chove nessa horta Como eu costumo dizer Uma região extremamente preocupante É uma região que está muito na seca Puta que pariu, né, Joaquim? Traga Traga Panela velha E troque por uma maçã do amor Traga TV velha E troque por uma maçã do amor Traga Telecena E troque por uma maçã do amor Traga Três quilos de maconha E troque por uma maçã do amor Traga Um rim E troque por uma maçã do amor Traga Um milhão de reais Em barras de ouro que valem mais que dinheiro E troque por uma maçã do amor Traga Sua irmã gostosa E troque por uma maçã do amor Clique Em gostei E troque por uma maçã do amor Se inscreva no canal E troque por uma maçã do amor E troque por uma maçã do amor